Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu Marais o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma com toda a tua força e com toda a tua inteligência e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse Tu respondestes corretamente faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar viu um homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão recomendando Toma conta dele Quando eu voltar gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Palavra da salvação Glória a você Embora a pergunta que esse doutor da lei ele fez a Jesus que é uma pergunta essencial para a nossa vida de cristão O que é que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna Na verdade os doutores da lei ali junto com os saduceus eles não acreditavam muito na vida eterna não Por isso que ele está fazendo ele está fazendo essa pergunta para Jesus para ver se ele pegava Jesus em alguma situação principalmente essa se ele não acredita na ressurreição então olha Jesus então o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna me diga se você está dizendo que existe a vida eterna é assim que ele está fazendo a pergunta é uma pergunta maliciosa mas é essencial para nós que acreditamos na vida eterna nós cremos São Paulo ele vai dizer que se nós não acreditamos na ressurreição se nós não acreditamos na vida eterna nós somos dignos de toda a pena porque não teria sentido para a nossa vida de cristão essa luta nossa contra o pecado essa vontade de querer fazer a vontade de Deus mas muitas vezes a gente não tem nem vontade disso o fazer o bem renunciar a tantas coisas que o mundo oferece não ia ter finalidade nenhuma mas como nós cremos então nós precisamos praticar então Jesus sem muito arrodeio ele diz olha são duas coisas você precisa amar a Deus de todo o teu coração com toda a tua alma com todo o teu ser e ao seu próximo então veja que Jesus ele está dizendo uma coisa muito importante para se ganhar a vida eterna não basta somente amar a Deus como também não basta somente amar o próximo é preciso amar os dois aí as vezes a gente encontra pessoas aí que elas tem uma vida de oração intensa uma vida de oração maravilhosa ela busca a Deus se emociona até quando fala no nome de Deus mas quando se fala do próximo a pessoa é arrogante ela não quer saber vive uma vida individualista como também tem aqueles que fazem obras de caridade por aí faz até o bem ao próximo mas quando se fala de Deus eu não acredito em Deus Deus não existe não tem que ter os dois porque quando eu amo a Deus de todo o coração não tem como eu não amar o próximo é difícil não acontecer isso quando nós estudamos lemos a vida dos santos nós vamos ver justamente isso na vida deles eles tinham uma vida de intimidade com Deus tão grande de amor a Deus tão grande que isso desabrochava no amor ao próximo e aí nós vemos os santos que praticam a caridade que eles tiram até a roupa se for preciso para vestir um nu se for necessário então agora Jesus dá a resposta mas vejam ele não se contenta porque ele quer pegar ainda Jesus então quem é meu próximo é Jesus contra a parábola colocando esse samaritano porque existia essa rixa entre samaritano e judeu se um judeu visse um samaritano e esse samaritano passasse em frente a ele o judeu cuspia no chão hoje nós nos deparamos ainda que um dia que você tiver a oportunidade de ir na terra santa e peça a Deus que você tenha essa graça lá vocês vão encontrar os judeus ultra ortodoxos aqueles que usam aquele chapéu preto com a roupa toda preta eles são assim se um uma pessoa que não seja judeu passa perto deles abaixa uma cabeça até mesmo cuspir no chão eles costam mesmo são os impuros aí a atitude que Jesus mostra é justamente assim o contrário aquele homem que estava caído no chão era um judeu era a oportunidade do samaritano chegar lá e dizer fica aí bicho doido você merece estar aí no chão mesmo talvez chegasse lá e desse um chute nele acabasse de matar e fosse embora mas ele não ele esquece a atitude má do judeu e vê ali é um ser humano que está ali não é aquele simplesmente que cospe quando me vê que abaixa a cabeça e não quer me ver pintado na minha frente ele esquece totalmente essa atitude e vai lá e pega o homem cuida do homem deixa lá na hospedaria e ainda diz assim olha eu estou indo embora eu tenho que fazer algumas coisas mas quando eu voltar se tiver alguma coisa aí que está faltando eu pago olha a atitude muitas vezes nós somos movidos a fazer o bem para o próximo a partir assim né a política da boa vizinhança a pessoa é boa para comigo então olha quando você precisar de mim eu estou aí viu ok é assim mas aquela pessoa que nos faz o mal que morra é essa atitude esquece que é filho de Deus muito amado por Deus também da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música Música Música